Olá, eu sou o Bruno Gimenez e o que eu vou falar pra você hoje são dicas pra você ser infeliz, atrair um monte de problema. Vou começar. Vou começar. Começar. Olá, eu sou o Bruno Gimenez e seja bem-vindo a mais um Espiritualidade na Prática com os Mistérios da Alma. Eu e a Juliana preparamos um conteúdo muito bom hoje se você quiser ser infeliz, destruir sua vida e prejudicar tudo ao seu redor. São os mantras ao contrário, que você usa e não percebe. Solta a vinheta. Bom, como você sabe, esse conteúdo é especialista em ajudar você a cutucar a sua vida. Então é muito comum que as pessoas falam, não é bem assim, Bruno. Não é desse jeito, não concordo contigo. Eu adoro as pessoas que dizem que não é bem assim, não é desse jeito. E a essas pessoas eu quero fazer um desafio que comece a fazer seus vídeos também. Certo? Então é isso. Entendeu, né? Entendeu. Por quê? Porque eu, quando comecei a acessar o YouTube uns 5, 6, 4 anos atrás, eu comecei a ver vídeos que falavam de espiritualidade de um jeito chato, de um jeito que eu não gosto, de um jeito sem graça, de um jeito rabugento, carrancudo. E eu falei, não, eu não quero fazer vídeo assim, eu quero fazer vídeo de espiritualidade leve, que mostre para as pessoas que isso não é religião, que mostre para as pessoas um caminho simples, leve, universalista, fácil de colocar em prática, e que não desvie a pessoa da vida normal, que a pessoa possa viver sua vida normal, utilizando conceitos de espiritualidade e consciência para ser feliz. É isso que a gente faz aqui. Mas, tirando isso de lado, desafiando você, se você acha bem ruim meus vídeos, faça melhor. Desafiando isso, eu queria dizer a você que existem os mantras ao contrário, pode ser que você use, e eles são receitas, receitas para destruir sua vida. Mas Bruno, você está maluco? Você quer receita para destruir minha vida? É claro que não. Se você descobrir quais são as receitas que destroem uma vida, o que eu quero que você faça? Você faça totalmente oposto ao que eu vou falar aqui. Primeiro, o que é mantra? O que é mantra? Mantra é uma palavra que tem a origem manas, e trá que é controle. Manas, de mente, e trá que é controle. Mantra, controle da mente. Certo? O que é o mantra? Mantra é aquilo que os orientais, principalmente, ficam entoando, recitando. Gostou desse mantra? Tem vários mantras, né? O Mani Padme Hum. Tem vários, 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 vários. E, inclusive, no nosso Luz da Serra, você vai ver um artigo sobre mantras, que você pode buscar lá no nosso site Luz da Serra. Tem um artigo sobre mantras, explicando, dando outras ideias. Legal, você já ouviu falar. Então, você pode usar esses mantras. Você entoa ele ou canta eles, para que você possa usar para a sua vida. A ideia aqui não é falar de mantras. Eu quero falar de mantras ao contrário. Se você tem expressões que vêm do sânscrito antigo, principalmente, que você pode ficar entoando e ela muda a sua vibração, existem expressões do portuguístico, brasileirístico, novo, que você pode usar e destruir sua vida, que são os mantras ao contrário. E, para falar desses mantras ao contrário, e quanto eles podem destruir sua vida, eu peguei aqui, de novo, esse livro que eu escrevi, o meu terceiro livro, que eu amo esse livro. E eu peguei aqui Dicas para Ser Infeliz. Vê se dá para ver aí, Léo. Não. Não? O que tem que fazer? Vou dar um zoom. Tá, daí você volta? Senão você pode pegar o zoom depois. Pronto, agora dá pra ver. Pode falar. Tá, Dicas para Ser Infeliz, Atrair Problemas, Infelicidades, e aí vai. Então, eu peguei esse livro aqui, desta página, que é a página 44. Pode voltar o foco? Então, eu peguei a página 44 e eu vou ler aqui pra você, porque não custa. 1. Todos os dias reclame muito. Reclame da vida, das pessoas à sua volta, das coisas materiais, das pessoas que você é, e de tudo mais que conseguir se lembrar. Se possível, faça isso muitas vezes ao dia. 2. Vou dizer, Dicas para Ser Infeliz, atrair doenças e muitos problemas, tá? É disso que eu tô falando. 2. Cante músicas de apelos, de protesto, com temas negativos, e mensagens bem pesadas, de preferência em voz alta pra todo mundo ouvir. 3. Evite o máximo que você puder de se conectar, de rezar, de fazer a sua prece. Elimine a meditação definitivamente da sua vida. 4. Adote e mantenha a postura de vítima. Sinta de verdade que o mundo se virou contra você. Tenha certeza de que não tem culpa de nada que está acontecendo na sua vida. Essa é boa, né? 5. Necessariamente coloque culpa dos problemas sempre nos outros. Afinal, você é uma vítima convicta. É bom aprender a ler direito, né? 6. Assista todos os dias programas policiais, filmes e noticiários sobre violência, guerras, chacinas, atentados, assaltos. 7. Leia muitos livros, revistas e jornais que falem sobre o medo, do ego, da vaidade, da raiva, da vingança, de muita futilidade e preferencialmente da vida dos outros. Nesse caso, é muito recomendado que você faça isso logo pela manhã. 8. Seja sempre bem pessimista. Tenha certeza de que não vai conseguir achar uma solução para os seus problemas e seja convicto de que não vai ter condições de pagar suas dívidas. 9. Acredite fielmente que os seus problemas são crônicos, seríssimos e por isso são de soluções impossíveis. 10. Tenha a disciplina de falar muitos palavrões a todo momento. Sinta o máximo de raiva que você possa e mágoa que você conseguir num dia. Eu já perdi as contas, é o 10? É o 10 agora? 10. Reserve religiosamente um tempo do seu dia para fazer fofoca. Se possível, chame o máximo de pessoas possível que você puder para participar disso, de fazer fofoca dos outros. Espalhe os quatro cantos, as coisas alheias e de preferência com dose excessiva de crueldade e maldade. Pronto! Se você aplica ao menos uma dessas técnicas infalíveis, certamente você irá atrair muitas coisas ruins para a sua vida. Gostou das minhas dicas para ferrar com a sua vida? Pois é! Agora, esses são os mantras ao contrário que a gente usa todos os dias. E qual é a minha dica para você? Você quer deixar a sua vida boa? Tira essas coisas da sua vida. Tira isso tudo que eu falei. E começa a se vigiar e começa a mudar a sua realidade. Tá certo? Regra número um. Pensou? Não fala. Regra número dois. Falou? Falou? Não repete. Falou, não repete. E se falou e se repetiu, joga uma palavra positiva em cima. Pensou, não fala. Falou, não repete. E se falou, joga uma coisa positiva em cima. Uma palavra positiva. Eu normalmente quando falo besteira, eu dou uma conta, eu digo deleta, deleta, limpa, limpa, limpa. Não é isso que eu quis dizer. É essa a minha dica de hoje. Eu tenho certeza que você vai mudar a sua realidade. Eu estou aqui fazendo o meu papel para ajudar a mudar a sua realidade. Eu também cometo os mantas ao contrário. Mas eu orar e vigiar é constante. E olha, uma das coisas, uma das coisas que mais vai fazer você mudar a sua realidade é conviver com pessoas que pensam parecido, que querem as mesmas coisas. É estar numa comunidade de pessoas que acham coisas parecidas com você. Que tem caminhos e buscas parecidas com o seu caminho. Sabe, eu sou brincalhão, a gente se diverte aqui, mas você talvez imagine o quanto a gente leva a sério a sua opinião. E você está percebendo que todos os vídeos de pessoas que estão comentando aqui, a gente está colocando aqui para vocês. Tudo que vocês estão pedindo, a gente está se dedicando, pesquisando, estudando para poder trazer o melhor conteúdo para você. Então, deixa abaixo o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, se você achou legal, e acima de tudo, se você gostou, compartilha com aquelas pessoas que estão precisando acabar com os mantras ao contrário. Compartilha que aquele Zé Orelha que trabalha do seu lado e fica sempre reclamando da vida. Quem sabe, sem querer, você manda para ele, ele assiste esse vídeo e dá uma sacada para ele parar de reclamar da vida. Ou quem sabe é você, o Zé Orelha, que está precisando mudar de vida. A propósito, meu nome é Bruno José, tá bom? Então os José por aí não se incomodem, que é só uma brincadeirinha. É isso, eu quero saber a sua opinião. Compartilha esse vídeo, dá joinha se você gostou. Se você não gostou, faz assim aí no YouTube. Se inscreve no nosso canal, porque você vai ficar sabendo dos próximos vídeos. E olha, se prepara que eu e a Juliana e a equipe do Luz da Serra estamos preparando muitos vídeos incríveis. Não é, Juliana? É isso aí. Beijo grande, a gente se vê no próximo vídeo. Eu acredito em você, é por isso que a gente faz o que faz, porque eu acredito que quando você é estimulado do jeito certo, você está no meio das pessoas certas, você cresce. Eu já vi cada transformação acontecer comigo, com os meus alunos e com todas as pessoas que eu sempre convivi, que é incrível, é só ter o ingrediente certo que a gente floresce. Beijo grande. Tchau. 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 Tchau.